A Paz do Nosso Senhor Jesus Uma abençoada segunda-feira, até aqui o Senhor nos ajudou E a sua alegria sempre será a nossa força Deus tem uma palavra para o teu coração Ele traz esta palavra para que não venhamos a pensar que estamos fazendo certo Mas na verdade estamos fazendo tudo errado Filhos, o que Deus espera de nós a cada situação que Ele nos apresenta É que possamos discernir a sua vontade Que possamos nos dar conta do que tem importância e do que não vale nada Que possamos abrir os nossos olhos e voltar atrás Para reconhecermos aonde nos desviamos O que vai nos adiantar ir à igreja Orar sem cessar Se o nosso coração está longe de Deus O que adianta falarmos de Deus na igreja Ou para as pessoas Se não fazemos nada do que esta palavra nos diz para fazer Jesus vai nos alertar com esta palavra Que de nada adianta realizarmos ofertas Se na verdade o que Ele quer é o nosso coração Essa é a maior oferta que podemos dar Filho, filha Que hoje Jesus fale ao teu coração com esta palavra Que o Espírito Santo possa mostrar Onde devemos dar mais importância Que possamos ter o discernimento de Deus Pois a Ele que servimos E a Ele que devemos orientar a nossa vida Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Naquele tempo disse Jesus Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas Vós fechais o reino dos céus aos homens Vós, porém, não entrais Nem deixais entrar aqueles que o desejam Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas Vós percorreis o mar e a terra Para converter alguém E quando conseguis o tomais merecedor do inferno Duas vezes pior do que vós Ai de vós, guias e cegos Vós dizeis Se alguém jura pelo templo, não vale Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale Incensatos e cegos O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também Se alguém jura pelo altar, não vale Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale Cegos O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que possamos dar importância ao que realmente é importante Que não exerçamos um falso cristianismo Os fariseus eram assim Ofertavam ao templo, mas davam mais importância ao valor que estavam depositando no altar Do que o próprio altar poderia fazer com aquela oferta Independente do valor que estava ali Eles diziam evangelizar pessoas, mas na verdade ensinavam tudo errado com as suas ações Era um evangelizar falso, que na verdade condenava aquelas pessoas ao inferno Jesus em outro evangelho nos fala Fazer o que eles dizem, mas não o que eles fazem E na nossa vida muitas vezes somos assim Queremos ostentar Se não temos muito para oferecer, não serve Onde na verdade Deus não se importa com isso não Ele prefere o seu pouco ou a sua presença na sua casa Que é na verdade o mais importante E quando dizemos, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço Não, errado Como queremos cobrar do outro o que nem nós conseguimos fazer Devemos ser exemplos na nossa casa, no nosso trabalho É muito melhor falarmos o que eu faço errado Mas estou lutando para fazer o certo Do que mascararmos as nossas atitudes Não seja bom somente quando alguém está vendo Haja no oculto também Pois pode ter certeza que isso agrada muito mais a Deus Proclame com fé o seu comentário Senhor, eis a minha importância Que tenhamos um olhar segundo Deus Nas situações que nos visitam Para que possamos agir como Deus quer Pai amado, Pai querido Que o nosso coração preencha com a relevância Que são os seus ensinamentos Queremos aprender mais de Ti e menos do mundo Que possamos pregar o que fazemos Que possamos ser exemplos, pois mora em nós Que possamos nos desprender do que nada nos agrega Pois a Ti queremos direcionar as nossas escolhas Obrigada Senhor por mais esta palavra Que nos visita e nos alimenta em mais um dia Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos irmãos, compartilhem esta palavra Façam parte da obra do Senhor Muito obrigada pela Tua presença aqui Que a paz de Jesus e o amor de Maria Esteja sempre contigo Até o nosso próximo encontro Se o Senhor assim permitir Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe